Ok, ok, você vai ver agora no TV Fama, pergunta de idade, todo mundo gosta. Laura Cardoso, você é mais nova ou mais experiente, mais velha que a... O Lima Duarte, a Fernanda Montenegro, vai revelar essa polêmica da idade também. E ela relembra um ótimo trabalho que ela fez na década de 70. Laura Cardoso, você será vista agora no TV Fama. Ana Laura, nossa querida, nossa diva do TV Fama. A senhora está com 95 anos. 90. 90. Cortou e sim. Parou nos 90? 90. É mesmo? Mas eu tenho 90. Por que todo mundo diz que a senhora tem 95? Exato. Mas não tem, tem 90 anos. Fazer 91. Dona Laura, a senhora ainda quer continuar trabalhando e não quer se aposentar? Não, eu quero trabalhar até eu aposentar. Adoro, adoro a minha profissão. Adoro. A senhora sente o carinho e o amor do público com a senhora também nas ruas, assim, pedindo para que a senhora, inclusive, volte a trabalhar, volte para a TV. Sente esse carinho? Eu sei, eu sei. E agradeço, foi a força. O que a senhora mais lembra da sua carreira, assim, personagens mais marcantes? E foram muitos, né? Muitos, muitos. Não posso dizer, foi esse ou aquele. É. Tudo que foi cuidado para fazer foi muito bom. Faltou a senhora atuar com quem? Atua com todo mundo, né, dona? Eu atuo, eu trabalho, ó, 70 anos ou mais. Trabalho. Trabalhar é bom. É bom. É uma coisa boa para saber. Obrigada pelo seu carinho, que a senhora continue, assim, cheia de energia e nos dando muito orgulho. É, dó. E TV Fama. TV Fama. Manda um beijo para o Nelson Rubens, para a Flávia. Nelson, canto o tempo. Um beijo para você.